E aí, galerinha do YouTube, tudo belezinha? Eu sou o Fiel e no vídeo de hoje vou fazer um unboxing de uma caixinha Bluetooth muito bacana pra vocês. Então, galera, aqui tá a caixinha, tá? Já desembalada, certo? Como vocês podem ver, ó, é uma caixinha no tema do Transform do Bubble Bee, bem bacana. Ele tem dois modelos, tá? Esse aqui normal e esse aqui como se ele tivesse sujo e tal, empoeirado, tá certo? Eu escolhi esse modelo, beleza? Eu vou girar aqui a caixinha pra vocês verem um pouquinho, ó. Aqui a gente tem algumas informações e tudo mais, ó, tá? Eu paguei 80 reais nessa caixinha, tá, galera? Não fui taxado, beleza? Eu comprei duas, tem altos temas dessas caixinhas e tudo mais. Mas eu comprei mais pra utilizar como cenário aqui nos vídeos e tal. E vamos abrir ela aqui, ó. Como vocês podem ver, veio até um pouquinho amassado aqui. Mas espero que esteja tudo certo aqui dentro, tá? Vamos lá. Eu comprei no Shopee, beleza? Quem tiver interesse aí eu vou deixar o link na descrição, tá? Vamos pegá-la aqui, ó. Vou deixar aqui de lado. Aqui nós temos um manual, ó. Manualzinho, certo? Tá em inglês. De acordo com o manual aqui, galera, ó, tem uma bateria de 1200 mAh. Tá? Bluetooth 5.0. Bem bacana. E algumas instruções aqui de uso, certo? Aqui dentro da caixa a gente tem um cabinho, ó, pra gente tá carregando e tudo mais, ó. Tá? Legal que ele tem um P2 aqui, ó, galera. Isso aqui eu tô curioso pra testar, se realmente funciona. E mais nada aqui dentro. Beleza? Vamos lá, vamos deixar a caixinha aqui de lado. Então vamos usar o que interessa, galera, que é a caixinha aqui, certo? Vou tirá-la aqui do plástico pra gente ver. E olha só isso, galera, muito bonito, ó. E olha a riqueza de detalhes disso aqui, galera, ó. Ó. Sensacional. Tem até um ledzinho aqui, ó. Beleza? Nós temos aqui um alto-falante. Tá? E aqui tem outro. Eu achei até que era de enfeite, mas são dois, tá, galera, ó. Bem bacana mesmo. Ela parece ser um pouco frágil aqui, ó. Então muito cuidado, tá, galera? Se cair, vai quebrar. Beleza? Aqui atrás nós temos aqui botão liga e desliga. Setinha pra voltar a música, pra iniciar aqui, play e pausa. Setinha pra passar a música. Ou a estação de rádio, tá? E também serve pra aumentar o volume e diminuir, tá? Pressionando e segurando um desses botões, você diminui ou aumenta o volume. Certo? Aqui nós temos alguns indicadores de LED. Entrada pra cartão. E aqui pro conector de força, tá? De energia. É... Vamos ligá-la aqui pra gente ver? Ó, bem bacana, galera. Olha isso. Sensacional. Vamos tentar apareá-la aqui. Deixar ela aqui de lado. Vou pegar o celular. Vou entrar aqui, ó. Nas configurações do Bluetooth. Ó, já apareceu aqui pra mim. Beleza? Vamos clicar aqui. Ó, emparelhar. Bem bacana. A gente não teve dificuldade pra tá apareando. Certo? Vou reproduzir alguma coisa aqui pra vocês verem. Tá, ó. Deixa eu ver aqui. Ó. Vamos ver se dá pra controlar por aqui, ó. Tá vendo? Dá pra gente pausar. Não necessariamente precisa do celular. Tá? É óbvio que tem que tá no máximo aí a 10 metros de distância. Mas é interessante saber que você consegue controlar por aqui, ó. Se eu segurar aqui, diminui o volume. E aqui aumenta. Beleza? Eu não vou entrar muito em detalhe, tá, galera? É... Aqui, ó. Se a gente pressionar o botão MODE. Ele entra aqui pro modo SD Card. Tá? Se a gente pressionar novamente. Ele entra aqui pro modo rádio, tá? É... A rádio, galera, é o seguinte. Pra gente tá buscando as estações, é bem simples. E vocês vão pegar o cabinho, né? Que veio pra carregar. Eu até tirei ele aqui pra agilizar, ó. E vamos conectar ele aqui. Tá? Ele vai servir como uma antena. Beleza? E após conectar aqui, vocês vão segurar aqui o botão play e pausa por alguns segundos. Repare que o LED aqui vai começar a piscar, ó. Tá vendo? Começou a piscar, ele já tava buscando as estações de rádio. Beleza? Deixa eu tirar ele aqui e vamos ver se o conector aqui de cartão está funcionando. Deixa eu ver aqui. Não é assim. Com a letrinha pra baixo, ó, galera. Tá? Vamos colocar ele aqui. Ó. E ele já começa a reproduzir. Só que eu baixei o volume, ó. Tá vendo? A gente pode passar aqui normal. Tá? Não tem segredo. Beleza? É, como eu gravo de madrugada, galera, não vai dar pra eu mostrar pra vocês aqui nesse momento, né? O volume máximo. Mas eu vou fazer uma edição no vídeo aí e vou deixar aí, é... Ela no volume máximo e vou mostrar pra vocês. Beleza? Vamos testar aqui bem rapidinho, galera. Esse cabinho aqui, ó. Que eu tô curioso pra ver se funciona. Vou conectar aqui. Como se a gente fosse carregar. Tá? Ó. Conectei. Certo. Vou pegar aqui o celular. E vou conectar aqui, ó. Deixa eu só... Dar a volta aqui, ó. Beleza? Vou conectar aqui. Vamos ver se vai funcionar. Ó. Não tá tocando. Vamos trocar aqui o modo, ó. Pressionando aqui. Foi pro Bluetooth. Ó. Tá vendo? Ó. Realmente funciona, tá, galera? Então, o modo SD Card serve tanto quanto pro cartão, tá? Quanto pro auxiliar aqui, pro V2. Belezinha? Então, é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu vou deixar vocês aí com o vídeo, né? Onde eu mostro ela no volume máximo pra vocês terem uma noçãozinha aí. É mais ou menos do volume, até porque não dá pra ter muita noção por vídeo e tudo mais. Mas eu vou deixar vocês aí com o vídeo. Beleza? Beijo! Negando far into the night I raise my hand to the fire But it's no use Cause you can't stop it from shining through It's true Baby, let the light shine through What do you believe? It's true Baby, won't you let the light shine through For you Won't you let the light shine through Então é isso aí galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo Deixe aquele joinha que vai ajudar pra caramba Qualquer dúvida Deixe aqui nos comentários que eu estarei respondendo E se você não é inscrito Se inscreva no canal pra estar acompanhando os novos vídeos Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho